Música Próxima cooperação, fanfarra musical de Sanderley, categoria nível 2 musical, data de fundação 11 de agosto de 1999 Enderço, rua Alto da Garavista número 256, centro da cidade de Sanderley, presidente, Paulo Vitor, vice-presidente, Tiago Santiago, regente, Fábio Moraes, vice-regente, Eduardo Souza dos Santos, Mó, Rosane Costa, coreógrafa, desde o Carinelli, histórico, Afonúcia em Sanderley, E mais de 250 títulos em periféricos, títulos mais recentes, campeão da etapa classificatória na Uniceita, no nível 2 musical Agradecimentos à Prefeitura Municipal de Sanderley e ao prefeito Hermeson Eloy Agradecemos ao Colégio Afonúcia em Sanderley, mensagem a Deus nada a pedir Somente agradecer com vocês, pra vocês, somos sim, em julgamento Amém 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 O que é isso? 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 O que é isso?